sessenta e um quarenta e três ah vai te foder cara sessenta e só é sessenta e três a sessenta e três sessenta e três você viu que você podia ter copiado e colocado no discord para nós só copiar e colar né viado eu fiz isso seu desgraçado Nossa senhora é feliz mesmo fez nada mano não eu falei mano nossa eu falei ó eu joguei os maneiros só ter falado coloquei no discord pronto copia e cola não vou ficar vou falar o nosso pronto da falou 30 vai vai encher o saco de outro falou para o extremista número aunu porra o próprio Egg-fady e o Fi o outro ali no elenco o movimento tudo do geral no pai ruim que é o que eu sempre eu sempre levar lá você nas costas não foi haneiro E aí que consegui um pouco perder assim ó P porque показou Eu já catei uma xuriquém já, filhão. Eu vou no soco, porque eu sou homem. Ai, 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 ai. Mano, tem arma o bagulho? Tem que achar, tem que luchar. Tem que achar no chão. Ó, abre o mapa, abre o mapa no M. E tem uns pontos lá, aqueles pontos lá onde tem as armas, tá ligado? Não, você jogou, Toma? Ah, eu dei uma jogadinha. Mas tipo, questão de... Já zerou o jogo, já, mano. Não, viado, eu baixei ontem, que eu mandei pra você lá. E eu só entrei pra testar, tá ligado? Ver se tava funcionando tudo certinho. Pior que esse jogo é que é da hora, mano. Mas todo mundo sabe o que o bagulho tem que ultimar, né? Isso daí é... É, tem que caçar. Mas tem que andar junto também, viado. Não atira, filho da puta! Vai chamar a atenção dos outros, mano. Não, não atira, viado. Desgraçado, mano, esse Cauã, mano. Moleque, velho. Ai, ai. Olha lá. Mata aí agora. Mata aí agora. Vem pra cá, viu? Toma na cara. Nossa, essa é a Shuriken também. Eu não deixo pegar minha arma. Essa é a Shuriken que é de plástico, viado. Meu Deus, eu não vou morrer pra subir aqui. Cadê tu, Caio? Cadê tu, Caio? Caralho, eu morri, velho. Mano, os malucos me pegaram no canto. Caralho, você colocou no difícil também, viado. Você é doido. Foi você que falou pra colocar a Shuriken. Eu não falei pra colocar o difícil nada, mano. Fala assim, seu viado. Caralho, me lasquei, cara. Não, só vai que não, porra. Eu tô aqui pra baixo, cara. Eu tô aqui pra baixo. Ah, achei, achei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. É um... Cuidado aí que tem um zumbi na porta, porra. Foda-se eles. Foda-se eles. Vou salvar você, vou salvar você. Vou salvar você. Caralho, me matou também, viado. Caralho, viado. Vai, não, mano. Ah, mano, eu achei que já ia automático as armas. Não, viado, você tem que caçar. Ah, tem que... Eu, Deus, que bosta. Lógico, viado. Ah, viado, tem que tirar do difícil, viado. Não, difícil que é bom, quer se acostumar, meio que não, né? Não, difícil é não. Você é louco, mano. Ó, um PS4 Link, manuco. Gostosinho, mas pequeno. Ó, eu consigo usar o bagulho aqui. Ah, não consigo. Vem salvar eu, alguém. Vem salvar o cara. Demônio de zumbi. Você tá vivo, cara? Meu renascimento. Ah, mentira. É que eu me sacrifiquei, sendo que você volta à vida. Boa. Beleza, então. Ah, é que vocês volta à vida e eu me sacrifiquei por vocês. É, mano. Filho da puta, esse caiu aí, fez eu cair também, em vez de zumbi e matar. Não, mas... Nossa, mas demora boa cota também, né? Olha isso. 20 segundos. Mano. Como que eu vejo os segundos? Não, tipo, vai daqui a pouco, quando que descer tudo em sua vida, lá apareceu os segundos, tá ligado? Ah, mó pai, te zumbi dentro de casa. Mas tem que andar junto, caralho. Vocês estão andando tudo separado, mano. Vocês me seguem no Instagram? Não. Você segue sim. Não, vou deixar de seguir agora. Vai tomar de soco, velho. Obrigado, mas tem que andar. O teu nome é Jackson PV, esse teu bagulho não é privado. Mas não é PV de privado, hein? É PV do quê? Ah, sei lá. É, pinto vastalador, avassalador? É, pinto vastalador. Pica, pica... Pica vírus. Pica vírus. Nós tem que andar junto, caralho. Pô, eu tava com um riflessão, velho. Vocês fizeram perder meu rito. Nossa, eu nem tenho mais arma, cara. Nossa, eu tô todo fudido aqui, mano. Jaticeu e zumbi. Nossa, virei no caralho aqui. Ah, não. Ah, não. Filho da puta. Como que abre essas portas? Não abre, mano. Meu Deus. É comê, é comê. Não abre. Tá trancada, viado. Nossa senhora. Eu tô lascado, mano. Tô só o pó da gaita. Tô na galinha, viado. Tô na galinha, viado. Toma. Na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca, na boca. Parece que tem um neg esse jogo, assim, não é? Tô na galinha. Mano, nós tem que se juntar, cara. Agora se juntar, porra. Viado procurando arma. Na boca, 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 na boca. Você quer meu pau ou onde? Sai fora? Eu viadão. Viado, viado, viado. Viado, viado. Me lasquei. Viadinho. Nossa, me lasquei muito, mano. Me lasquei muito, mano. Me lasquei muito, mano. Eu te lasquei. Me lasquei muito, mano. Ah, vai se foder, é desgraça, ô desgraça de zumbi, ô desgraça de zumbi, meu Deus, eu não acho arma, velho, eu andei o bagulho inteiro, eu não acho arma, velho, pô, que bosta, velho, que bosta de jogo, velho, que drama, velho, caralho, velho, eu não consegui achar uma arma, cara, eu não consegui achar uma arma, velho, até agora eu achei a bosta de uma shuriken, viado, nesse tempo todo eu achei uma shuriken, cara, não dá, cara, uma shuriken, mano, uma shuriken, mano, eu sou ninja agora, eu virei Naruto agora, essa desgrama, ô, a gente tem que andar junto, velho, caralho, mano, quem andar junto não se garante no morro, se foder, e aí se garante como, vamos, vamos, vamos mandar junto, olha lá, pra cá já tem, eu não consigo marcar, será, não dá pra marcar o mapa, velho, caralho, mano, deixa eu ver, na boca, na boca, na boca, na boquinha, abre a boquinha, toma, eu tô lá, na casa do caralho, mano, meu deus, velho, nossa, tem que vir ludibriando tudo esses zumbi aqui, mano, tem que vir ludibriando eles, tá ligado, naquele jeitão, naquele pique, naquele pique, tem que vir ludibriando todo mundo, naquele pique, naquele pique, naquele pique, naquele pique, tem que vir ludibriando todo mundo, naquele piquezão, cadê o cês, cadê o cês, onde é que eu tô, onde é que eu tô, eu não sei mais onde é que eu tô, eu não sei onde é que eu tô, eu não sei onde é que eu tô, morri, aqui tem uma arma, opa, itens, itens, muitos itens, munição de sniper, munição de pistola, nossa, tá ficando de noite, viado, não tem nada ainda, achei uma 12, achei uma 12, eu marri, viado, caralho, mano, cadê o Caio? Caralho, Ah, mano, que jogo merda já, Jogo bosta, velho, cê mancado, Eu tropei, Saiu, saiu, Eu tropei, saiu, Eu tropei, saiu, Eu tropei, saiu,